Oh, Deus já não me riu Esse tango de amor Foi feitiço, perdição E meus braços abaixam Foi amor e foi loucura Teito, sol, e a minha vida é boa É um tango de casura No tango eu danço Eu amo, eu nado Num rio de alegria Contigo eu sonho Na verbo de emoção No jeito de tu foco Neste tango de paixão No tango eu sinto Eu canto, respiro O ar da fantasia Eu choro, eu vivo Contigo no meu peito Num sonho que me envola Neste tango de magia E os anos vão passando Muitas boas, muitos sonhos Lado ao lado viveremos Este tango sempre doido Tantos sonhos que inventamos Tantos beijos que entregamos Ao som deste melodia E o tango eu danço E o tango, eu tento de sermos Como no primeiro dia No tango eu danço Eu amo, eu nado No rio de alegria Contigo eu sonho Na perfeita de emoção No tango eu danço Neste tango de paixão No tango eu sinto Eu canto, respiro O ar da fantasia Eu choro, eu vivo Contigo no meu peito Num sonho que me envola Neste tango de magia No tango eu danço Eu amo, eu nado Num rio de alegria Contigo eu sonho Na perfeita de emoção No jeito do teu corpo Neste tango de paixão No tango eu sinto Eu canto, eu respiro O ar da fantasia Eu choro, eu vivo Contigo no meu peito Num sonho que me envola Neste tango de magia